A CERCA DE OITO ANOS A CERCA DE OITO ANOS Há cerca de oito anos decidi mudar de vida e fazer da minha paixão a minha profissão. A CERCA DE OITO ANOS Eu resolvi criar um espaço um espaço de oficina onde as pessoas comuns da cidade do Porto pudessem ter momentos de criatividade. A minha inspiração vem da minha vivência de eu ter nascido numa aldeia e de ter brincado com a terra e de ter sentido todo aquele aroma a terra acabada de molhar da terra que era revolvida para as sementeiras. Essa é a minha verdadeira inspiração. Eu comecei a gostar de todo o trabalho mais manual com a minha avó e cozia sacos para guardar feijão para guardar leguminosas em patchwork. E o que mais me teria quando eu era miúda teria seis anos, sete anos era o processo de inversão da costura. ela fazia, trabalhava tudo pelo avesso era uma espécie de magia e eu na cerâmica tenho muitas vezes essa forma de trabalhar às vezes começo uma peça e depois vejo o ângulo e coloco ao contrário e o ângulo multiplica-se de mil outras possibilidades e aprendi isso com a minha avó. e é isso que de facto é tão atraente na cerâmica essa magia, o inesperado. é isso.